Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Leo Torres, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês dicas, dicas importantes e fundamentais pra você que quer transformar o seu PC antigo em um PC novo, um PC gamer vem comigo, vamos lá? Então fica ligado até o final do vídeo e solta a vinheta! O que é o PC? Mas é claro que isso não é algo tão simples se feito da maneira errada, isso vai te causar gastos desnecessários e não é isso que a gente quer, a gente quer economizar o máximo possível, não é mesmo? E hoje eu trouxe aqui alguns itens que podem ser utilizados pra que você possa melhorar o seu computador gastando o mínimo possível fica com medo, mas pera lá, antes você precisa saber o que você tem na mão já que é comum hoje em dia você ter um i5, um i7 de gerações passadas e até mesmo um i3 que é mais antigo nesse caso, torna-se viável que você faça um upgrade na sua máquina agora, se você tem um processador um pouco mais antigo um pouco mais defasado, como um Core 2 Duo, um Core 2 Squad realmente não vale a pena porque o dinheiro que você vai gastar, ele vai ser desnecessário nesse caso então é interessante com que você faça já um upgrade completo de uma máquina então chega de enrolação, vem comigo que eu vou te mostrar os itens necessários pra que você possa dar aquela turbinada na sua máquina um dos itens id indispensáveis pra sua máquina e um dos mais necessários pra você melhorar a sua velocidade seja ela velha ou seja ela nova o SSD consegue revitalizar qualquer computador claro que esse item não afeta diretamente o desempenho em jogos mas pra fazer um upgrade em qualquer computador é primordial a utilização de um SSD outro item importantíssimo é a memória RAM a grande maioria dos computadores antigos vem com apenas 4GB de RAM se esse for o seu caso é importante que você aumente essa capacidade pra pelo menos 8GB e isso se dá por conta da utilização que o próprio sistema operacional tem pra que você não acabe sofrendo com o tipo de travamentos que podem ocorrer devido a falta de memória claro que se você tiver alguma condição melhor talvez seja melhor migrar para os 16GB mas antes de fazer isso analise a sua necessidade e os preços do mercado mesmo processadores antigos ainda hoje conseguem ser achados no mercado de usados como o LX, Mercado Livre e até mesmo no AliExpress se você já tiver um i5 eu não aconselho upgrade a não ser que você encontre um i7 com um ótimo preço isso porque mesmo os processadores Core 7 antigos costumam ter preços muito altos o que acaba desvalidando toda a ideia de gastar pouco finalmente chegamos no item mais caro dessa lista hoje em dia as placas de vídeo mais acessíveis são a GT 1030 que por sinal é uma placa bem fraca mas ainda vai te permitir jogar jogos leves como o CSGO e a GTX 1050 Ti em ambos os casos é necessário que você também compre uma fonte se possível faça os upgrades anteriores já que só fazer a compra de uma GTX 1050 Ti por exemplo não vai garantir que o seu computador consiga rodar tudo e é claro não dá para ter uma placa de vídeo e ainda utilizar aquelas fontes genéricas você precisa fazer a troca para uma fonte de 400 watts ou 500 watts com o C80 Plus a conclusão disso tudo é que ainda dá para ter um computador bom e que vai permitir com que você jogue os seus jogos o que é necessário é que você pesquise e estude bastante a sua plataforma claro que mesmo fazendo todos os upgrades listados você não vai conseguir sair jogando jogos como o Cyberpunk 2077 por exemplo mas pelo menos vai te dar um respiro e horas de diversão enquanto as coisas não melhoram e é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixe seu like deixe seu curtir se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma notificação compartilhe o vídeo aí com todo mundo beleza? valeu um grande abraço do Gustavo Lima do Rádio valeu fui e eu tô é isso aí eu tô am помогando as